Marco, eu queria que você falasse pra gente, explicar pra gente como é que foi o seu retorno ao futebol semana toda sexta, estar de volta aí e nesse comercial que está incorporando e já está classificado inclusive. Sim, é gratificante, né? Pôde ter a oportunidade que o Claudio me ofereceu pra estar retornando. E me faz as propostas, combinamos tudo certinho e abracei a causa, um grupo maravilhoso. Tem mais pessoas chegando pra agregar nessa outra fase que vai ter. E vamos forte, vamos batalhar. Nenhum jogo aqui é fácil, nunca foi. Não vai ser agora. E nós vamos buscar chegar a um objetivo agora, né? Que é ser campeão. Um time com jovens, mas que está demonstrando que tem bom futuro também, né, Michael? Sim, sim, com certeza. São meninos ainda, né? Mas vão aprender muito, já mostraram hoje que tem muita qualidade. E sempre vai estar disposto a ajudar, dentro, fora. Todos estão bem aptos pra ajudar o time. Agora, contra esse Costa Rica aqui, me pareceu que você estava com vontade de fazer um golzinho. Faz tempo que você não marca gol? Ah, faz, né? Passei uma situação difícil por conta do joelho e faz muito tempo que não jogo profissional. Mas, graças a Deus, estou de volta, estou bem, 100%. E agora, quando tiver que aparecer os gols, vai aparecer. O principal é voltar a jogar. Por falar em gol, me pareceu que o goleiro falhou. Jovem goleiro, mas era uma bola defensável, né? Ah, é complicado dizer, né? O menino bateu muito bem, foi feliz, entendeu? Erramos ali na marcação, não era pra deixar ele chutar no gol. Mas, assim, é um menino ainda, também vai aprender. Não é crucificar ele também, se foi falha ou não foi. Mas, pela minha visão, foi mérito do batedor ali e tá bom, vamos lá. O empate aqui sai com gosto bom.